É porque ele tá fazendo greve, é porque ele está fazendo greve, é porque ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve, é porque ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve, é porque ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve, é porque ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve, é porque ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve. Ele está fazendo greve.